Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff, e hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, a série. Pessoal, para quem não se lembra, eu estava na dimensão dos cristais, porque eu precisava pegar algumas coisas, tipo esse vórtex, esse olho de vórtex, para a gente fazer outra Big Berta. Pode reparar que a gente já tem vários ingredientes aqui para fazer a Big Berta, mas eu preciso fazer... Fazer não, pegar mais ingredientes para fazer a Big Berta. Mas no vídeo de hoje, lembra que eu falei para vocês que eu precisava explorar vários mundos para ficar mais poderoso, para ficar mais forte, para matar o The King? Sim. Então, no vídeo de hoje, eu vou procurar algumas coisas, eu vou ver se já tem aqui quem falar nisso. Bambu, eu preciso de bambu, galera, preciso de bambu, porque nesse vídeo a gente vai para a dimensão Tropecraft. Para quem não sabe, a dimensão do Tropecraft é a dimensão daqueles coqueirinhos que tem ali, não sei se vocês viram, coqueirinho, abacaxi, coco e etc, entendeu? Então a gente precisa ir para a dimensão do Tropecraft, mas antes disso a gente precisa achar bambu. Eu acho que vai ser meio difícil a gente encontrar bambu aqui perto, porque todo mundo já pegou bambu. Todo mundo, todo mundo. Então vai ser meio complicado, mas vamos tentar, né? Ó, aqui eu não sei o que aconteceu. Nossa, meteram o gelo na minha casa. Quem que foi dessa vez que fez isso, galera? Quem que foi? Eu não sei. Toda vez acontece a mesma coisa, toda vez. Deixa com água aqui mesmo. Eu vou levar esse negócio aqui comigo. Aí, boa. E vou levar o guarda-sol também comigo. Por quê? Porque para ir para a dimensão do Tropecraft, eu preciso de um guarda-sol e preciso de beber um líquido. Um líquido, na verdade. Um líquido meio estranho, que é da dimensão Tropecraft, entendeu? Então, primeiramente, vamos pegar e levar uns cocos também, porque eu preciso de coco. Aí, cadê coco? Vem coco para mim. E eu preciso encontrar abacaxi. Sabe aqueles abacaxi que a gente vê no meio? Ali, eu já enchei uma. Já encontrei uma. Nossa, está muito rápido hoje. Está muito rápido. Vamos lá, então, pegar o abacaxi. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí, aí, aí. Vocês devem estar falando, não é assim que pega abacaxi, Edu. Mas não, o abacaxi que eu preciso é desse jeito que a gente pega. Vou pegar até mais uns ali. Vou matar esse cupim antes que ele vai lá para a minha casa, né? Porque eu acho que ele ali é o cupim. Eu acho, né? Deixa eu apertar o aqui. Olha, ele faz o repelente de Kraken. Vamos pegar aqui mais esses dois abacaxi aqui. Caramba, que negócio chato. Aí, boa, abacaxi. Boa, abacaxi. Beleza, agora eu preciso... Aqui falando de como a Godzilla passou. Agora eu preciso de bambu, gente. Bambu vai ser complicado. Bambu vai ser tenso de encontrar. Vamos pegar mais abacaxi aqui. Aí. Preciso de bambu. Bambu vai ser o mais complicado de encontrar. Porque é igual eu falei para vocês. Muita gente pega bambu para decorar e fazer coisas para casa. E acaba dando um fim nos bambus. Olha lá, só tem trigo ali. Achei que era bambu. Fui seco. Mas não é. Eu preciso encontrar o bambu mesmo. Que é aquele que... Grandão. Que fica... Que fica assim perto de... Ah, ele fica perto de biomas de montanha. E biomas de pântano. Então, se a gente encontrar esses dois biomas. Talvez a gente encontre bambu. Aí. Não tem bambu, gente. O pessoal meio que rapelou tudo os bambus. Deixa eu catar mais uns coco. Porque vai que eu preciso de algum coco. Opa, tá. Ah, pronto. Consegui. Quebrei o coco. Agora eu preciso de mais de bambu mesmo. Bambu é a minha... É o meu ponto. Como que eu falo? A minha... O meu ingrediente principal. Que no caso eu não encontrei ainda, né? Vamos pular por aqui, né? É, não vai dar para pular por aqui. Eu pensei que ia dar, mas não ia dar. Vamos pular. Aí, beleza. Precisamos de bambu, galera. O bambu está complicado. O bambu está complicado. Olha aí. Não encontro nada de bambu. Nada. O pior de tudo é que eu acho que eu vou ter que voltar para a areia. Para a areia onde tem coqueiro. Porque senão é perigoso. Eu não conseguir teleportar e gastar o suquinho à toa. Eu preciso de um suquinho. Não sei se vocês sabem. Mas é meio que um suquinho de coco com abacaxi. Nossa, eu nunca bebi isso. Será que é bom? Coco com abacaxi? É meio estranho, né? Vamos procurar aqui, então. Ó, a casa do Resende. Provavelmente aqui também não deve ter, porque... Estou perto da casa do Resende, né? E eu acabei esquecendo de marcar de novo onde que é a minha casa. Porque, não sei se vocês sabem, mas o servidor foi trocado. Porque a anta do Resende passou o IP na descrição do vídeo. Mas... Na descrição do vídeo, não. Passou na live stream. Mas acontece, né? A gente é humano, né? Nossa, o que é isso? O que é isso? Caramba! A gente erra de vez em quando, né? E o pessoal acha que a gente não erra. O pessoal acha que a gente tem que ser totalmente correto. Todo mundo erra, galera. Eu vi pessoas falando, ah, quem fez burrice foi o Resende. Mas não, pessoal. Acontece esses erros de vez em quando. E tem que saber levar. Essas abelhas aí... Essas abelhas é perigosa, gente. Essas abelhas é perigosa. Vou ficar até longe delas. Sai, 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 sai. Nossa, acabei esquecendo de ferver o peixe. Caramba! Devia ter fervido o peixe. O peixe é bom pra não ferver. Ó, não acho um bambu, pessoal. Não acho um bambu. Olha isso. Não tem bambu em lugar nenhum. Eita, nóis. Cadê? Eu vou subir aqui em cima. Vai que tem, vai que tem. Beleza. Eu acho que eu vou ter que dar um... Ah, Creeper! Caramba! Eu só escutei o barulho. Não deu nem pra correr. Porque, sei lá, tá meio com lag. Meu Deus. Mas beleza, vamos lá. Vamos encontrar aqui o nosso bambu. Que eu não encontrei ainda, né? É, não... Eu tô vendo, gente. Eu tô vendo que eu vou ficar anos aqui. Anos procurando esse bambu. E eu vou acabar não encontrando. Peraí, deixa eu arrumar o teclado. Aí, pronto. O meu teclado estava meio que mal posicionado. É, não tem bambu, gente. Não tem bambu em lugar algum. Não tem bambu. Eu devia ter pegado vários e deixado no meu baú. Eu devia. Olha isso. Não acho bambu. Não acho. E agora? E agora? O que eu faço? Nossa, eu gastei... Ai, gente. Eu vou dar uma procurada no bambu aqui, então. Vou dar uma procurada no bambu. E depois que eu tiver encontrado o bambu e... E tiver já numa praia, entendeu? Eu vou voltar pra praia porque eu tenho que estar na praia. A hora que eu tiver com os preparativos prontos, eu volto o vídeo. Porque senão não vai ter como. A gente vai ficar anos aqui procurando e não vai encontrar nada. Nada. Então, já volto. Bom, galera. Voltei. Tinha um creeper aqui. Já acabou explodindo tudo aqui. Mas eu consegui o meu bambu. Olha aqui. Nossa, bambu pra caramba. Eu encontrei, acho que... Sei lá. Uns quatro pezinhos. Uns cinco. Não sei. Deu tudo isso de bambu. Mas beleza. Vamos então fazer aqui o nosso... Será que eu posso pegar a Tarver? É mesmo, né? Eu vou pegar da outra aqui. Porque é perigoso eu acabar dando merda ali, né? E não conseguindo fazer absolutamente nada. Beleza. Então vamos pegar aqui esse daqui mesmo. Vamos pegar só uma. Fazer um craft. Vamos fazer um craft. Aí. Vou até jogar fora essas areias, esses negócios. Porque aqui eu não vou utilizar ele. Vou jogar pra esse lado aqui, ó. Vai. Pronto. Joguei. Vamos fazer então aqui, ó. Eu preciso de três. Três canequinhas. Vamos fazer uma canequinha. Uma canequinha. Deixa eu fazer aqui, ó. Duas canequinhas. Três canequinhas. Por quê? Porque se não tiver com essas três, não funciona. Não me pergunte por quê. Eu tentei de tudo no offline. Eu vi vídeos e tal. E eu só consegui fazer assim. Então vamos colocar aqui, ó. Coloca aqui a cadeirinha. O guarda-sol do lado. Pra gente tomar um solzinho, né? O guarda-sol. Daí o que a gente faz? A gente pega a canequinha. Uma das canequinhas. Coloca aqui um abacaxi e um coco. Pronto. Temos aqui o nosso... O nosso drink, né? O nosso drink. Vou separar aqui. Agora eu vou sentar aqui. Nisso eu sento na cadeirinha. Vou olhar pro mar, assim. Vou olhar pro mar. Vou olhar pra você aqui pra ficar mais bonito. E a gente toma o nosso suquinho. O nosso drink de coco. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Pronto, galera. Teleportamos. Estamos aqui, ó. Fazendo o download do terreno. Porque eu acho que é a primeira vez que... Que alguém vem nesse mapa. Então eu vou ser o primeiro a explorar essa dimensão. Que, por sinal, é uma dimensão magnífica. Vamos subir aqui. Ai, caramba. Opa. Deu bug. Vamos lá. Vamos subir. Pronto. Aí. Oxi. Bugou, pessoal. Bugou. Não funcionou. Não sei o que aconteceu. Deixa eu... Deixa eu... Ah, eu voltei pro meu mundo. Eu voltei pro meu mundo. Deixa eu quebrar aqui, ó. Deixa eu quebrar. Ai, caramba. Ai, quebrei. Cadê a cadeira? Precisa da cadeira agora. Ferrou, né? Como que faz a cadeira? Eu não lembro como que é o nome da cadeira. Ferrou. Ferrou. Porque eu perdi a cadeira. E eu preciso de lã. Ferrou. Jesus. Jesus. Galera, eu vou fazer a cadeira. Eu vou fazer uma cadeira. Eu vou procurar alguma coisa aqui. E daqui a pouco eu volto. Porque, ó. Pelo visto, bugou. Eu fui pra dimensão e voltei. Então, deixa eu fazer aqui mais um drink. Aproveitar que eu peguei bastante abacaxi. Ainda bem que eu peguei. Falei pra vocês que eu precisava pegar, ó. Vou pegar aqui. Fazer mais um drink. E vou procurar uma cadeira. Na hora que eu encontrar a cadeira, eu volto. Na verdade, na hora que eu encontrar os ingredientes pra fazer a cadeira, eu volto. Então, já volto. Bom, galera. Voltei. Eu tive que voltar em casa. Eu não consegui encontrar a lã que eu precisava. Porque era uma lã colorida. Então, ó. Pra mim fazer o negócio, eu tinha que pegar e pintar a lã. Então, foi meio que complicado. Então, eu tive que voltar em casa. Pegar algumas coisinhas que eu tinha no baú. Pra pegar e fazer a lã. E fazer o negocinho aqui, ó. O negocinho de sentar, né? De sentar. Então, vamos ali. Onde que tem aquele negócio ali. Nossa. Aquela... Aqueles coqueiros ali. Aquela... Aquela... Aquele deserto. Aquele deserto. Nossa. Esqueço o nome toda hora, gente. Esqueço o nome. E vamos tentar mais uma vez, né? Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu meio que voltei pra casa e... Ao mesmo tempo. Eu vou... Eu nem vou ficar no F5 agora. Porque eu tô com medo de dar algum bug. E eu voltar de novo. Então, vamos direto aqui. Bora. Vamos ali, ó. Deixa eu colocar aqui do ladinho, né? Como eu falei pra vocês. Coloca aqui. Coloca a cadeirinha. Aí, cadeirinha. Tá pra dentro. Não pode ir pra dentro, não. Sai, sai. Quebra. Quebra a cadeira. Ah, cadeira. Vai. Quebrou. Deixa eu colocar aqui, ó. Boa. Deixa eu sentar. E eu vou tomar de novo o drink. Vai. Bora. Vamos. Vamos. Vai dar náuseas. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Não foi. Será que é porque eu tô com algum item? Pode ser, né, gente? Pode ser que é porque eu tô com alguns itens. E não pode ficar com itens daqui de fora, né? Vamos testar aqui, então, né? Vamos ali. Aí, aqui, ó. Vou testar. Se caso não der, eu vou ter que voltar lá naquele lugar que eu tava, que vai ser meio que impossível achar. E talvez entrar por aquele portal, que também vai ser meio impossível achar. Vou jogar tudo fora, meus negócios. Vou jogar tudo aqui, ó. Jogar. Deixa eu jogar. Vou jogar os meus peixes. Ai, que dó. E as maçãs também. Que dó. Que dó. Mas eu não tô afim de voltar lá em casa, não, hein? Tá lá. Vamos lá fazer, então. Aqui o drink. O drinkinho. O drink. Na verdade, eu vou fazer um baú aqui e deixar... Deixar esse negócio aqui dentro. Porque é... Eu vou ter que jogar esses bambus. Eu não quero perder esses bambus. Porque esses bambus foi difícil pra caramba pra mim achar. Então eu vou fazer um baú aqui mesmo. Deixa eu ver se com essa madeira dá pra fazer. É, não dá pra fazer com essa madeira. É, ferrou, né? Ferrou. Vou fazer uma chada aqui, então. Fazer uma chada e pegar madeira rapidão ali na outra. Aí, bora. Cadê madeira? Preciso de madeira. Preciso de madeira. Madeira, madeira, madeira. Madeira da boa. Madeira fresquinha. Ferrou. Ferrou, galera. Aí eu vou ter que voltar em casa. Mas eu vou voltar em casa. Vamos lá voltar em casa comigo. Porque se até eu encontrar madeira, eu já guardei. Nossa, tá dando meio que lag, gente. Tá dando um lagzinho. Olha onde tinha bambule. Olha onde tinha bambule. Eu não achei. Você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Fui procurar bambu na onde que não devia. Aqui, tem uma árvore. Tem uma árvore. Vamos pegar aqui dessa árvore aqui. Boa. Oh, aí. Duas madeirinhas, acho que já dá, já. Nossa, que demora, gente, pra quebrar. Olha isso. Por quê? Será que vai cair todas? Não. É, cai todas. Cai todas. Nossa, eu já falei. Meu Deus, que demora. O machado tá estragado. Tá desafiado, né? Estragado não tem como estar estragado. Tá desafiado. Eu vou fazer mais um canequinho. Sério. Vou fazer mais um canequinho, porque eu tô com medo de ser esse canequinho. Talvez eu precise estar com três. Três ou mais, né? Vamos fazer mais um aqui. Vou aproveitar que eu tenho bambu, né? Vamos fazer mais um. Boa. E vou fazer também a... Caramba, tá dando um lag pra caramba, gente. Vamos fazer aqui a nossa... Nosso... Pronto. Nosso bambu pra guardar as coisas que a gente vai deixar nesse mundo aqui, né? Vamos aqui, então, aqui. Vai. Aí, bambuzinho. Bambuzinho, não, baúzinho. Vamos colocar tudo. Coloquei, 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 coloquei. É agora, gente. É agora. Vamos tomar o drink novamente. Tomare que não buga. Tomare que não tenha bugado aquela hora, né? Porque se bugou aquela hora, já era. Então vai. Torce por mim. Deixinho cruzando. Deixinho cruzando. Deixa o like, eu consigo. Deixa o like. Três, dois, um e... Vai. 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 Vai, por favor. Vai. 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 Não foi. Não foi. Eu acho que eu buguei a dimensão. Acho que eu buguei. Na verdade, bugou sozinho, né? Porque eu não tive culpa. Mas eu acho que eu buguei. Ferrou, né? Ferrou. Simplesmente ferrou. Eu não sei o que agora fazer. Deixa eu tentar mais uma vez, né? Por causa do vídeo de dúvidas. Talvez, talvez... Não, eu não sei o que é. É, na verdade... Ferrou, galera. Ferrou. Vou colocar pra dentro aqui de novo. Vou tentar a última vez. Talvez é porque eu não tô vindo pro mar. Talvez eu tenho que olhar pro mar, né? Talvez é isso. Porque o negócio aqui é meio que mar, entendeu? Não é só um riachoeirozinho assim, ó. Aquela hora deu certo. Porque eu tava olhando pro mar. Talvez seja isso. Talvez seja. Vamos testar, então. Vamos. Cadê? Eu preciso do mar agora, ó. A namoradinha tá ali. A namoradinha de alguém, né? Não sei quem que é. Tá perdida. O cara não pode chamar a namorada sozinha, assim, ó. Não pode. Vocês sabem, né? Que perigoso. É perigoso deixar a namorada assim. Cadê? Cadê aonde que eu fui aquela hora? Nossa, eu fui bem longe. Eu fui bem longe mesmo, gente. Eu fui andando com vocês, né? Eu fui andando com vocês. Foi bem longe mesmo. Será que se eu entrar naquele portal... Naquele portal de água, eu consigo... Eu consigo, sei lá, entrar na dimensão? O problema é eu achar ele de novo. Onde é essa casa? Onde é essa casa? É, a casinha é bonitinha. A casinha é bonitinha. Ó, não tem mar aqui. Aqui é só um riacho. Eu esqueci o ar da sol. Ferrou. Galera, eu vou encontrar o lugar lá. Eu vou encontrar o lugar. E daqui a pouco eu volto. Já volto. Bom, galera, voltei. É, vamos tentar de novo, né? Eu vou tentar beber o drink aqui dentro. Vou tentar beber o drink aqui dentro. Vamos ver se funciona. Bora, bora, bora. Ai, caramba. Funcionou, pessoal. Funcionou. Vamos subir. Bora, vamos subir. Ah, caramba. Ai, tá bugado. Tá bugado. Não, 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 não. Ai, pessoal, conseguimos. Conseguimos. Estamos na dimensão Tropecraft. Aqui, vamos ver se ninguém, vamos ver se alguém já veio, né? É agora que a gente vai saber se alguém veio ou não pra essa dimensão. Porque aqui fica um livrinho, ó. E, pelo visto, ninguém veio aqui nessa dimensão ainda. Esse livrinho aqui é o nosso. É o nosso, ó. Aqui fala tudo que a gente precisa fazer. Ó, já encontramos bambu pra fazer caneca e tal. Já encontramos isso aqui e tal. Eu não sei o que é isso, mas eu vou pegar ali agora. E já fizemos, pegamos coco e tal, etc. Aqui a gente vai ter o nosso objetivo, a nossa lista de objetivos. Que, pelo amor de Deus, é gigante, hein? É gigante. E também tem algumas instruções e tal, se a gente precisar. Na verdade, não tem instrução. Mas vamos começar aqui do zero. Vamos começar do zero. É, já enrolei bastante, já errei bastante. Deixa eu pegar esse negócio pra mim, né? Deixa eu ver se tem como pegar. É, tem como pegar, mas eu acho que com a mão, não. Então vamos começar aqui do zero, né? É, igual eu falei. Vamos encontrar algumas coisas. Olha, tem macaco, gente. Olha, macaco. Nossa, é tudo novo aqui. O que é aquilo? Um Creeper de chapéu, meu Deus. Um Creeper agricultor. Olha lá, olha lá. Um Creeper agricultor. Mas beleza, vamos encontrar... Vamos fazer os nossos equipamentos aqui básicos. Deixa eu ver se é com essa madeira que dá, né? Vamos fazer os nossos equipamentos básicos. Porque daí a gente já consegue... Olha, dá pra fazer. Porque daí a gente já consegue se defender e tal, se caso precisar aqui. Porque, meu Deus, aqui é tudo novo pra mim. É tudo novo pra vocês também. Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza agora que depois que eu peguei o livrinho, que ninguém veio pra cá. Então eu estou sendo o primeiro. Estou sendo o primeiro, gente. Estou sendo o primeiro a vir pra cá. Então é muito bacana, é muito lindo. E eu vou fazer todas as coisas novas. Tudo novos. Tudo lindo de novo. Vamos pegar essa madeira aqui, ó. Vai demorar um pouquinho pra quebrar. Não demorou. Na verdade, essa daqui não quebra à tola de uma vez. Mas, pessoal, isso aqui é uma aventura nova também. Eu falei pra vocês lá que... Eu falei pra vocês, acho que num vídeo... Não sei que vídeo que foi. Que depois que a gente matasse o King, ainda teria objetivos. Que o Manicorcha Série seria uma série pra ter, sei lá, 100 episódios. Tipo, muitos episódios mesmo. Por isso que todos os participantes... Todos não, né? Alguns. A maioria faz bastante vídeo da série. Porque é pra ter bastante mesmo. Porque vocês gostam de bastante ou não gostam, né? Eu sei que vocês gostam, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês pedem muito o Manicorcha Série. Todo dia vem a gente... Opa! O que é isso? Eu pulei e saiu o raio. Ó. Faz de novo. É, não fez. O que é isso? Vamos matar esse negócio aqui? Ah! Matei. Ai, caramba. Ele roubou minha espada. Mas ele dropou uma calça de malha. Vamos usar a calça de malha, então. Ele dropou esse negocinho também. Frog Leg. Vamos ver. Um Frog Leg, eu acho que é de comer. Você assa ele, você cozinha e ele vira um negocinho. Então, provavelmente, é de comer. Vamos ver essas plantinhas também. Abacaxi. Abacaxi. Agora eu vou pegar abacaxi do jeito certo. Que vocês falavam sempre pra me catar abacaxi, né? Do jeito certo. Agora eu vou pegar abacaxi do jeito certo. Pra vir comida mesmo. Porque agora eu preciso da comida do abacaxi, ó. Aí. Porque esse aqui dá pra comer, ó. Hum? Delícia, ó. Delícia. Delícia. Abacaxi docinho, docinho. Sabe aquele abacaxi que eu faço na feira, assim, falando? Abacaxi docinho, por um real. Na feira, não. Passa na sua rua. O que é aquilo? O que é aquilo? Dá uma olhadinha também. É tudo novo aqui, gente, ó. Tudo novo. Opa. Opa. O que é isso? É, deve ser de comer também. Vamos tentar comer? Nossa. Aqui é pura ostenta... Nossa. Aqui é meu mundo, gente. Aqui é meu mundo. Aqui só tem coisa de comer, ó. Olha isso. Vamos pegar mais coisa de comer, ó. Caramba. Caramba. Esse barulho é chato, gente. Deixa eu tirar esse barulho. Pronto. Nossa, que barulho ruim. Tá alto pra caramba. Deixa eu ver. Tá 16. Não tá tão alto. É meu headset. O headset é novo. Tá tudo novo pra mim. Até o headset. Então daí, às vezes, fica meio alto. Eu acho que é só com a espada que funciona. Ferrou. Vou ter que escutar esse barulho. Vocês também. Vocês também vão ter que escutar o barulho. Aí. 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 Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aí. Caramba. 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 Acabou a espada. Acabou a espada. E temos também esse aqui, ó. Esse aqui é a Chunk Reade. Não sei o que é. Isso dá pra quebrar com uma picareta. Vamos ver o que dá pra fazer com ele. Dá pra fazer... Dá pra fazer escadinhas. Dá pra fazer decorações. Olha. Dá pra fazer uma faquinha também. Dá pra fazer lajota também. Nossa, é um material de construção. Vamos dar uma andadinha aqui, então. Vamos ver o que a gente consegue encontrar. Na verdade, eu vou descer aqui pra baixo aqui. Não tem... Nossa. Eu tenho que parar de falar assim, galera. Vocês estão zoando eu já no Twitter. Descer pra baixo. Subir pra cima. Não tem... É... Vou ter que parar de falar assim. Vamos descer aqui na terra, né? Vou falar assim agora. Vou falar certinho. Vamos descer aqui, então. Pra gente pegar pedra. E fazer pelo menos uma espada. Porque você viu que a espada aqui acabou rapidão. Porque tem muita coisa de comer. E essas coisas de comer tudo na espada. E a espada gasta. Vou pegar pedra, pedra... Ó, carvão. Carvão. Gostei. Mas não vou catar carvão agora, não. Não vou catar agora, não. Tá em vídeo, né? Em vídeo, vamos explorar. Que é mais legal explorar. Eu acho que vocês gostam mais de explorar do que ficar catando carvão. Eu preferiria ver explorando do que catar carvão. Então, eu falo por causa de mim mesmo. Tá. Vou fazer aqui. Crafting table. Crafting table. Aí, boa. Aí, boa. Caramba. Aí. Ó, foi. E vamos fazer aqui a nossa espada. Espadinha de pedra. E uma picareta de pedra também, por causa a gente precise, beleza? Aí, tamo. Tamo com a picareta. Vamos comer aqui essa maçã gigantesca. Sei lá o que é isso, mas... Vamos comer. Bora, bora. Vou até pegar esses baús também, porque... Provavelmente eu vou ter que fazer uma casinha aqui, né? É... Aqui no Tropecraft. Porque aqui é tudo... Aqui eu tenho que me defender, entendeu? Então, vamos levar o baú também. Se caso precisar fazer blocos e tal, eu faço com o baú, porque é mais bonito. E fica no estilo do Tropecraft. Vamos lá, então. Caramba, eu não tô... Na verdade, falaram pra mim... Falaram não. Eu vi em vídeos que... Deixa eu matar o macaco. Macaco, morra! Morra! Morra o macaco feliz! Ah, não dropou nada. Vou... Falaram pra mim que... Na verdade, falaram não. Falaram não. Eu vi em vídeos que... Aqui tem... Tem... Tipo, vilas de Tropecraft. Ou seja, vilas totalmente feitas de bambu. E lá a gente pode fazer algumas missões, quests, algumas coisas do tipo. Então eu vou procurar aqui com vocês, porque eu preciso achar. Ó. Ali em cima dessa montanha pode ter alguma coisa. Você tá vendo o mapa, ó? Eu tô vendo o mapa, os negócios mexendo. Ah, é esses bichinhos aqui, ó. É macaco. Beleza. Vamos dar uma voltinha pra cá, então. Caramba, sabe o que tá aparecendo isso aqui? Tá aparecendo aquele filme de Madagascar. Eu estou em Madagascar. Eu acho que o título vai ser até esse. É... Estou em Madagascar. Vou colocar assim no título. Porque parece Madagascar. Tem macaco, tem animais, tem tudo. É... Tem bambu. Tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Olha. Olha isso. É tudo lindo aqui, gente. Você já parou? É tudo lindo. Não é nada feio aqui, ó. É. Mas eu não consigo encontrar. Nada, tipo, de novo. Eu acho que de noite vai ficar melhor. De noite vai ficar mais interessante. Vai vir algumas coisas diferentes que a gente não conhece, né? E perigosas também. Mas eu vou deixar esse pra ficar de noite no vídeo que vem. Porque o vídeo tá ficando longo. Eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Caramba, o Creeper. Creeper de chapéu. Esse... Esse... Sai. 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 Oh, ele corre. Sai. Caramba, o que que é isso? Não dá. Vamos, vamos lendo. Matei o Creeper. Nossa, o Creeper aqui é mais forte. Olha o tanto de coisa que o Creeper dropa. É o Creeper da alegria. É o Creeper da alegria. Meu Deus, é só florzinha. Nossa, é por isso que é agricultor. Entendi agora. É o Creeper agricultor. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Caramba, tem coisa pra caramba pra gente decorar. Tanto aqui nesse mundo e tanto no outro. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aí. Pela dimensão magnífica que é o Tropicraft. Que a gente vai explorar agora nesses vídeos que estão por vir. E sim, eu vou matar o King. Vou pegar e tentar fazer mais Big Bertas. Mas eu quero explorar todo o modpack. Vocês sabem que o objetivo nosso da série é esse. De todo mundo é esse. Explorar o máximo o modpack. Tem gente que tá tipo com 30 episódios já. Eu tô chegando. Esse daqui é o 30, né? Não, esse daqui é o 29. Esse daqui é o 29. Respeita, hein? Respeita, Edu. Você não tá nem sabendo dos seus episódios. Esse daqui é o 29. Olha isso. Mais maçã. Mais coisas bonitas. Então tem muita coisa nova pra gente aprender aqui. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima tarde. Se eu não me engano, saiu um vídeo antes desse. Ou depois. Vai sair três vídeos hoje. Um ao meio-dia. Outro às 15. E outro às 18h30. Então, se você não assistiu algum desses vídeos aí. Só assistiu esse aqui. Vai lá e assiste os outros. Porque tá bem bacana. Tá bem interessante. E deixa o likezão aí, beleza? Deixa o likezão aqui pra nós. Deixa o likezão aqui. Tchau, tchau, tchau. Uma ótima tarde pra você que tá assistindo aí agora. Falou. Partiu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.